A CIDADE NO BRASIL Olá malta do Youtube Estão então aqui de volta ao Spider-Man pessoal E... O jogo está quase no fim malta Já não faltam... Muitas missões para terminar E... Houve um helicóptero que... Pelo que disse a Yuri Houve um helicóptero que se despenhou Mas alguém acha suspeito que este Rhino Derrudo sempre difícil E destruiu estradas? Que alguém acabará por ganhar dinheiro A reconstruir? Estou a sugerir uma conspiração? Podem crer que sim Bom, se eu não estudar em tribunal Sabem que o Rhino é estudiado estúpido Para planear alguma coisa sozinho Então, quem é o Térgoro? Hehehehe Bem, quem mais está sempre lá? Supostamente é como... Bom... Vou apanhar aqui... Estes criminosos Este já está... Este já... E consegui isso Ah bem... Eu vou apanhar aqui... Fugir da prisão? Compreendo Roubar uma mota? Compreendo Lutar contra mim? Nem por isso Estar aqui conta... Destes... Reclusos da... Que fugiram da... Raika Preciso de ajuda? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda? Já foste pá... Talvez devessem dar aulas de condução na prisão... Apanhei aqui mais... Uns criminosos... Foi para começar bem... Este... Este... Este vídeo... E agora pessoal... Vou para... A missão... Principal... Missão principal... Essa que está... A... 3 mil metros... Está aqui... Mas eu vou apanhar aqui o metro... E assim... Vou mais... Rápido... Os soldados da Sable Necia... Percebem que o Homem-Iranha... Vai ali... Bom... E... Cheguei... Vamos lá então... Perter... O... Martin Lee... Há pessoas doentes... Que precisam desta comida... Para sobreviver... Mas antes disso... Vou... Sankar... Este gancho aqui... Só para aquecer... Já está... É lá... Tenho aqui um tipo de chicote... Tendo sim... Vamos jogar a... Vamos jogar a bruta então... Tipo o Spider amigo... Para atordoar... Se não se levar... Tem que não vale a pena... A cidade precisa destas provisões... Ainda bem que pude ajudar... Panky... Panky... Bom... E vamos lá então... Para... A... Missão... Ative aqui... Mais uns criminosos... Não há tempo para isso agora... Abre isso... Abre isso... Bom... Tem que acabar com estes demónios... Antes de seguir ali até o laboratório... Hora de eliminar os snipers... Os snipers já era... Estes já estão... Ok... Vamos por aqui primeiro... Tranquilamente... Nem para a Dilma... Claro aqui a conta do... Este já estão... E agora é dar cabo destas Tenho aqui um tipo de chicote Vai já ser aturvoado E lá vem uns mísseis na minha direção, claro Estar aqui contra... Mas este já foi Spider-Man, vá embora já Os meus nomes tratam disso Sable? O Lee despachou os agentes que aqui estavam Eles não trataram de nada Foste avisado, super hinoi Ah sim Ah lança lá um missile contra mim Isso mesmo Ah, vou-te retribui-lo E já está A Sable cumpriu a ameaça que fez Aposto que estes tipos não me vieram a ajudar Estou farto que ataque os nossos agentes Spider-Man Estou farto que ataque os nossos agentes Spider-Man Estou farto esta noite Vocês acham que eu a matei os vossos homens? Só podem estar a brincar Ah vem mais uns Chatinhos da Sable Estes gays da Sable são muito chaves Principalmente estes Atenção! Não é da granada! Tenho de despachar isto e entrar Vai aqui Vai Vou ter aqui cuidado com o missile Convém despachar-me Posso ser o chão Vão ser o chão Estão estão Se for Ah Ah Como você está Sacar, sacar Certo Não Como é que eu te roule Vou usar aqui 5 mil 10 Quem me dera que a Sable me facilitasse a vida Devíamos estar do mesmo lado Vamos usar aqui o especial Este já está Estes tipos são muito, mas muito chatos mesmo Ok, tenho de ter cuidado com a minha vida Bem, se eu não tenho cuidado vou morrer Vamos usar aqui mais O spider amigo Bem, não está a adiantar da grande coisa Este já foi Este também já era Vou ter aqui cuidado E já está Vamos lá então Atrás do Lee Por que é que isto é tão pesado? Pesado Atacaste os meus homens Destruíste o meu equipamento E custaste milhões ao meu cliente Dá-me uma boa razão para não te matar já Ouve Eu não gosto de ti E tu não gostas de mim Mas o Lee tem o teu cliente dentro deste edifício neste preciso momento E vai matá-lo se não o impedirmos Podemos lutar um contra o outro Ou contra o Lee Mas não ambos Isto significa que estamos bem? Ajuda-me a salvar o Norman Depois disso não prometo nada Pode ser Pode ser O Lee está descontrolado O Lee está descontrolado Salvam Osborn Eu falo com eles Bom ter amigos Não gostava de estar na pele Basta de fugir Isto acaba esta noite Não gostava de estar na pele daqueles gajos Que estão lá fora Estão prestes a levar a maior trepa da vida deles Bom Vamos lá então atrás do Lee Isto é de loucos Tenho de conseguir apelar ao Martin Lee que conheço O homem que fundou a FIST Tenho de ver para onde é que tenho de ir Ok E deve ser lá para baixo E deve ser lá para baixo Ok Calculo que seja Para ali Exatamente O único caminho é para baixo E é assim para descer Exatamente Exatamente É para ali E vamos descer Volta para trás Spider-Man Isto vem entre mim e o Osborn Eu sei do acidente Sei o que aconteceu aos teus pais O acidente? Soas tão clínico como o Osborn Bem Isto parece que Estão em uma dimensão alternativa criada Os teus pais morreram por minha causa Por causa do que o Osborn me fez Em uma dimensão criada pelo É mais do que o teu passado Não sejas controlado por ele Fiz tudo para deixar os meus pais orgulhosos Para honrar o legado deles Mas para os honrar realmente O Osborn tem de pagar Não te vou deixar fazer isto Martin A dor do Lee A raiva Alimentam-lhe o poder Bom, momentos antes Esta é a única amostra Não, não, Martin Eu pedi-te desculpa Foi um acidente Eu só te queria ajudar Tu não ajudas pessoas São as usas Martin! Isto não vai trazer os teus pais de volta Por que é que tu insistes Em tentar salvar este parasita? Só te quer salvar, Martin Não te deixes levar pela vingança, resiste Bom, e voltar mais uma vez com o... Sem ser munido O que é cordeiro impede a cidade Há demasiado tempo O Osborne merece justiça verdadeira Justiça que ele terá se não parar já Nunca vou parar Toma Tem que ter aqui, agora, atenção Na luta com o Lee Ok, isto este teus não lhe faz nada É esperar que ele se canse Ok, já se cansou Isto não és tu Isto é exatamente quem sou Esta arma Não posso ir No confronto direto com ele Se não, já sei que vou ter problemas Ok, já se cansou outra vez Vou se apertar com mais uma sequência de golpes Vou tentar carregar a minha vida Vai estar para usar aqui Este ecrã contra ele Vai lá, pá, cansa-te lá Isto mesmo Basta apenas desviar-me Estou usando aqui O Spider-Amigo para atordoar E já está Resiste, Martin Vira as costas a isto Não O Osborne tem de sofrer Está boa Eu sei que consegues derrotar o demónio, Martin Derrotar o demónio E eu Sou o demónio Realmente és mesmo o demónio, és Alas se cansas, pá Que é para eu te mandar mais umas cacetadas Isso, é um grande demónio Isso, é um grande demónio Que é a área do demónio Isso mesmo Já está Fui o Osborne Compartilhar um caixão Não me parece Ok Tenho que me evitar Apenas a desviar-me Vim aqui duas vezes atingido Mais uma sequência De ataques Se eu não tiver cuidado Estou tramado Aumentar a minha vida Ok Recebo aqui Antes que Ele me atinja E Mais uma sequência De volta Eu tenho que ter cuidado com a minha vida Ok, eu vou morrer Não, não vou morrer ainda porque consegui carregar-me Minha vida está mesmo por um bocadinho, por um fio e morri Acabei por morrer pessoal E vamos lá tentar outra vez O que falo é que Esta vez vou ser mais Estar mais concentrado Vou limitar-me apenas a desviar-me e espero que ele se canse Isso mesmo Está Estimando-me Isso mesmo Já está A minha vontade é mais forte que a tua É o que vamos ver Não posso desistir, está quase Ter aqui Atenção Agora estou muito mais concentrado pessoal, não estou a falar tanto E... Já está! Osborn... Tem de pagar... Eu sei... Mas este é o caminho errado, Martin. Inútil... Ah! 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 Oto? Essa tua expressão... Nem imaginas a satisfação que me dá. Pronto para o teu ato final? Ei! Ei! Onde está o Otto? Desapareceu. Mas não te preocupes com ele agora. Precisa de um hospital. Não! Hospital não! Feast! Bom, e o Homem-Aranha levou uma tarefa daquelas do Dr. Octopus mais uma vez. Esta foi bem pior. Preciso de falar com o vosso médico. Não temos médicos aqui. Quem é que gera este sítio? Eu, principalmente. Ok. Bem, já faz um tempo. Mas vou dar uma melhada. Preciso de... Máscaras, luvas, o que estiver esterilizado. Está bem. Obrigado! Se queres agradecer, não morras! Oh, meu Deus! Ele sobrevive. Mas tem de descansar. Ei! Não te levantes! A tia... Disseram que pode partir a qualquer instante. Onde é que vais? Tenho de encontrar o Otto! Ele tem o antídoto! Não sei se eu consigo derrotar. Talvez não consigas. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. O quê? Ele ajudou a criar os braços. Lembras-te? Se alguém pode encontrar uma fraqueza, é ele. Força campeão! Força campeão! O quê? O quê? O quê? Ok, não. Não, não é este. Talvez esteja este. Não. Bom, e o Miles acabou de ser picado pelaquela aranha genética. Já estamos mesmo a ver o que é que lhe vai acontecer. Bem, e vou subir de nível. A MJ tem razão. Eu construí a interface neural. Também a posso destruir. Deve haver algo no laboratório que possa usar. Bom pessoal. E está feita então aqui mais uma missão do jogo. A próxima missão será a última do jogo. O capítulo final. Ou seja, o confronto com o Dr. Octopus. É isso malta. Vou ficar então por aqui. Deixem o vosso like. Se vocês tiverem gostado do vídeo. Comentem. E é tudo. Um grande abraço. Fiquem bem. Spider-Man. Olá. Tenho mesmo de mudar de número. Vou sair de Nova York. Os eventos recentes fizeram-me refletir. Salvaste o Osborne. Apesar dele te odiar. E esse mexeu comigo. Vou voltar a casa e refletir sobre a vida que escolhi. Uau. Vou ter saudades tuas e dos teus soldados da morte. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Eu questiono o nosso trabalho. Eles não. E o Osborne continua a pagar-lhes. Lamento. Foram quase boas notícias. Sim. Vou ter saudades tuas e dos teus graças os bizarros, Spider-Man. Até à próxima. Que mulher estranha e violenta. Mas bem fixe esta Sable. Muito badass. Bom. Fiquem então por aqui, pessoal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.